A gente apresenta a nova integrante da Academia de Letras de Campina Grande. A escritora Ieda Lima ocupa agora a 34ª cadeira da Academia. Nossa equipe conversou com a escritora. Veja os detalhes na matéria. Ieda Lima foi empoçada no dia 3 de março de 2023 na Academia de Letras de Campina Grande, ocupando a 34ª cadeira da Academia. A autora de livros como Ruído do Silêncio, Um Olhar no Retrovisor e Outro na Estrada, além de vários artigos e crônicas publicados em periódicos brasileiros. Uma responsabilidade muito grande, porque a minha cadeira é o patrônio Paulo Pontes, o teatrólogo Paulo Pontes, que, embora tenha tido um tempo de vida muito curto, ele teve uma vida, uma trajetória meteórica e altamente produtiva e criativa. Ele reinventou o teatro brasileiro. Por outro lado, a minha antecessora, a mestre Josefa Duziá, que teve uma história linda como mulher, dona de casa, mãe dedicada, também profissional. E a mulher que destrinchava a língua portuguesa. Quem fosse aluno dela só saía da série se realmente entendesse, se realmente aprendesse. Ieda é doutora pela Universidade de São Carlos em Engenharia de Transportes. Desde junho de 2016, dedica-se à literatura como parte do seu projeto de terceira idade. Quando eu estava para aposentar, eu decidi que essa nova fase da minha vida, da terceira idade, eu iria me dedicar àquilo que eu gostava muito, que é escrever, mas não escrever matérias técnicas, mas sim me dedicar à literatura, que é uma atividade que é muito importante, porque ela é o espaço de expressão das emoções, dos pensamentos, através da palavra. Comecei a escrever. Comecei, como muita gente começa, pela autobiografia, mas não queria só que fosse a autobiografia só olhando para mim. Eu coloquei a minha história no contexto da história política e social, algumas coisas no mundo e outras no Brasil. Isso é uma maneira de fazer aquilo que eu sonhava ser, que era historiadora. Então, é uma mescla da minha vida afetiva, pessoal e profissional, e também momentos históricos, inclusive, da cultura, da música popular brasileira, na época que eu era jovem. E Eda traz não só essa sensibilidade de mulher, esse carinho das palavras, como também a sua história de vida, uma vida bonita, uma vida de luta, uma vida acima de tudo de sonhos. E se não bastasse também uma história de amor à leitura, aos livros, à Campina Grande e à literatura. A autora tem um site onde publica suas obras e traz discussões sobre a literatura. É um site, é iedalima.com.br. Ali vocês podem ver não somente os meus livros, como os artigos que eu tenho publicado no Jornal da União, e eu publico a cada 15 anualmente, no Jornal da União, outros textos que eu escrevo e fotos dos lançamentos dos meus livros que estão por lá. O Jornal da União 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 Obrigado.